Muito feliz por ele, porque vocês da imprensa e boa parte da torcida tratam um ser humano muito mal. O primeiro cara é um ser humano, tá? Primeiro cara é um ser humano. Eu não sei por que essa cobrança em cima dele, sendo que o time do Corinthians todo foi mal no segundo semestre, eu não sei por que pegam pra Cristo um, né? E vocês, parte da imprensa, fazem parte de ficar induzindo o torcedor a isso, que a gente escuta, a gente não é bobo, né? Mas que felicidade pra ele, puta de um profissional, se não tivesse cabeça boa, não estaria jogando mais. Cumpriu, marcou muito hoje e é o jogador mais regular dessa minha passagem aqui. De todos os jogos que ele fez, o Avelar tá sendo o jogador mais regular. Fagner teve altos e baixos, Henrique altos e baixos, ele manteve. Não tomando bola nas costas, mas um erro dele, já parece que ele é o pior jogador do time, é o pior jogador daquele jogo, mas primeiro a gente tem que respeitar o ser humano e muitas vezes isso não é feito e com o Avelar não foi feito.